Oi gente, hoje eu vim falar sobre o filme Poisson Eve, que em português, não sei porquê, eles traduziram pra relação indecente. Por isso até botei o batom vermelho pra imitar a Drew Barry com aqueles cabelões dela, que não tem. E é um filme de 1992, a Poisson Eve é a Drew Barry, como eu falei, e eu não sei qual é o nome dela no filme, porque a amiga dela dá o nome de Eve, porque ela gosta dessas plantas venenosas e coisa e tal, e ela quer fazer uma tatuagem na perna, e daí ela deu o nome de Eve porque ela não sabia. Eu gostei bastante desse filme, embora eu tenha visto ele em inglês sem legenda, mas eu entendi, e agora eu consegui achar uma legenda em português depois de muito tempo, e eu gostei bastante, eu acho ele bem interessante, mas é um clichê também, mas ele é bem sedutor, porque as músicas dele são essas que eu botei no começo, são músicas bem sedutoras, e até as mesmas músicas que a Poisson Eve tem no filme do Batman. Então eu acho bem legal, porque o diretor se inspirou bastante nisso, porque até a primeira hora eu achava que não, eu achava que era uma música do filme mesmo. E é um filme bem sensual mesmo, envolvente, faz como a Eve fosse uma deusa, mas também a amiga dela, o Eve dizendo que ela parece uma puta. E é uma trama bem complicada, porque se passa nos anos 90, e a amiga dela é a típica nerdzinha excluída que não tem amigos, e a Eve é aquela que parece ser popular, mas tem alguma coisa de errado, que ninguém quer ser amiga dela, o que ela mesma fala no filme, né? E então elas meio que se casam ali pra virarem amigas, né? Já que nenhuma das duas tem amigos e coisa e tal. Só que daí começa a ter problemas, porque a mãe da Silvia, que é a amiga dela, ela é doente, e ela é de cama e coisa e tal, e o pai da Silvia, que é pai emprestado, é alcoólatra. Então, começa uma trama que a Eve pensa em substituir a mãe da Silvia e ser a mãe dela. Tipo, eu quis dar esse spoiler, porque é muito anotório, sabe? Olhando o filme, tu já anota desde o começo. E o bom do filme é que ele não é enrolado. Começa a dar o filme e já começa tudo, tudo acontece. Não tem aquele negócio, aquela enrolação, aquela enrolação, é bem rápido, assim, e tem uma hora e meia, é bem fluido e bem cheio de cenas, assim, legais. E então começa aquela cena de ciúme, porque o pai da Silvia fica meio que dando em cima da Eve, a Eve fica dando em cima dele. A Eve meio que é adotada pelo casal, porque ela ganhou o carisma da mãe, até que acontece uma certa festa, e eu não vou dar mais spoiler sobre essa festa, porque é um momento do estopim do filme. Então, é mais ou menos isso, assim, é um filme bom. E é um filme daquela categoria de ninfetas, assim, que tem, como Lolita, Educação, mais ou menos. Educação, acho que eu não classificaria como ninfeta. Eu classificaria mais com um filme educativo mesmo. E Jovem e Bela e Beleza Americana, é, mais ou menos nesse nível, assim. E tem várias relações indecentes, mas eu não cheguei a ver os outros ainda, só vi isso primeiro. E eu até quero bastante ver os outros, mas eu não consegui achar pra baixar. Quem souber, me avisa aí. E é isso aí, gente. Espero que vocês gostem desse filme, por mais que eu tenha dado bastante spoiler. Até a próxima.